Aqui em Minas, nós não vamos aderir a essa cobrança do governo federal. Ele aprovou uma lei, mas nós não vamos fazer essa cobrança. Se ele fez a lei, ele vai ter de arrumar uma forma de cobrar do mineiro. O Estado de Minas não vai fazer essa cobrança, que inclusive eu acho um absurdo. Acho que imposto nós temos de enterrar e estão ressuscitando impostos que o brasileiro e o mineiro já julgavam extintos.